Eu sou um negro gato de arrepiar, essa minha vida é mesmo de amargar, ao menos de um telhado aos outros desacato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato, minha história triste vou lhes contar, depois de ouvi-la sei que vão chorar, há tempos que eu não sei o que é um bom prato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato, sete vidas tenho para viver, sete chances tenho para vencer, mas se não comer acabo num buraco. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato, um dia lá no morro pobre de mim, queriam minha pele para tamborim, afavorado desapareci no mato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato, eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Olá, eu sou Flávio Cardoso, tenho 26 anos agora, mas por incrível que pareça eu nasci um branco menino de cabelo liso. Em Crespei já tinha mais de meio metro, eu nasci de ponta cabeça, aperto passo para chegar mais longe em tempo curto, mas sempre me atraso. De tanto dar estrelinha nas ruas, minha cabeça virou e se pôs no lugar. Fui o possuidor do transtorno obsessivo compulsivo, mas passou depois de grande. Hoje não compulso, não compilo e estico conversa para mais de meia noite. Dividi barriga para nascer e não sou acostumado a viver só. Logo que saí da barriga da minha mãe, percebi que as coisas não eram tão fáceis como lá. Desde o parto, de lá para cá, medindo em passos, eu cheguei longe. Fumo um cigarro para passar o tempo, e se o tempo não passa, eu fumo mais um. Quando paro, é porque o máximo acabou e o dia também. Meu relógio biológico não tem horário para dormir. Eu já falei que se deixar, eu estico conversa para mais de meia noite. Obrigado.